Cinema e Educação, uma parceria que há pelo menos três anos traz bons resultados lá em Itacoaquecetubro. Pois é, os alunos da Rede Pública Estadual participam do projeto Cinearte e as inscrições para o quarto festival de curtas-metragens já estão abertas. É por isso que a Rosânia Morales Morrone, dirigente regional de ensino de Itacoaquecetubro, está ao vivo aqui hoje com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, como é que funciona esse projeto dentro das escolas ali em Itacoaquecetubro? Bom, os municípios de Itacoaquecetubro, as escolas estaduais. É uma vertente do programa Cultura é Currículo. Começou com esse programa, os DVDs dos filmes de renome vieram para as escolas a visitar museus pelos alunos, junto com os professores, a teatros, a espaços de cultura. E aí nós resolvemos por bem não só eles assistirem, visitarem esses locais, assim como eles produzirem filmes. Então esses filmes curtas-metragens são produzidos pelos alunos do ensino médio. Mas só que durante o ano, que nem hoje, eles já estão lá reunidos em workshop, com parcerias, com várias parcerias de universidades, de cursos de cinema, patrocinando essa orientação técnica para os alunos. Mas, Rosane, eles fazem tudo? Eles gravam, eles editam, fazem tudo? Tudo. Nossa, é maravilhoso. Eles são diretores, tem atores, atrizes, às vezes o diretor é o ator. Então, é assim, eles locam. Hoje nós estamos, assim, eles estão se superando. Eles estão até locando os locais para filmagem, né? Para fazer as filmagens. E as máquinas e tudo. E eu imagino, assim, além de mexer muito com o ambiente escolar, né? Qual que é o resultado que isso traz dentro da sala de aula no rendimento do aluno? Perfeito. Maravilhoso. É incrível, assim, até os indisciplinados resolvem mudar de lado. Eles são os atores principais, às vezes, né? Para ficar quietinho. É, porque o protagonismo juvenil, ele provoca isso, né? Analisar, pesquisar, conviver em equipe. Se envolver, né? Nesse tipo de projeto. E está ligado ao currículo da rede estadual, né? Ele não é largado, ele não é solto. Ele é ligado ao currículo do Estado. E como é que vocês fazem a escolha desse... Então, as inscrições, elas são abertas. Aí, os filmes, eles começam a passar por um processo de orientação técnica, até ao longo do ano. E a escolha é feita por jurados de renome. Tem cineastas nessa história. Tem o Júlio Lopes, da Globo, ator, amigo nosso, que também ajuda nessa escolha. E são jurados de renome. São jurados ligados ao cinema, de universidades, professores universitários, do curso de cinema. São jurados ligados ao cinema. Obrigado. Obrigado.